Tebas Daí surgiu a velha ser, que hoje é o marco zero da cidade Exalto no cantar de minha gente, a sua lenda, seu passado, seu presente Praça que nasceu do ideal, e prazo escravo, é praça do povo Velho relógio, encontro dos namorados, me lembra ainda do bondinho de tostão Engraxate batendo a lata de graxa, e camelô fazendo pregão O tiratema dos sambistas do passado, bexiga, barra fundo e lava pé O jogo da tiririca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé No meu São Paulo, oi lelê, era moda, vamos na sé que hoje tem samba de roda No meu São Paulo, oi lelê, era moda, vamos na sé que hoje tem samba de roda Tebas, negros, escravo, profissão, alvenaria Construiu a velha ser, em troca pela carta de alforria Trinta mil ducados, que lhe deu pra ter um destino Tornou teu sonho realidade Daí surgiu a velha ser, que hoje é o marco zero da cidade Exalto no cantar de minha gente, a sua lenda, seu passado, seu presente Praça que nasceu do ideal, e praça escravo, é praça do povo Velho relógio, o encontro dos namorados Me lembra ainda do pontinho de costão Engraxate batendo a lata de graja E camelô fazendo o pregão O tiratema dos salvistas do passado Bexiga, barra fundo e lava pé O jogo da tirita era formado O rumo caía e o bom ficava de pé Meu São Paulo e Lelê, era moda Vamos na sé que hoje tem samba de roda Meu São Paulo e Lelê, era moda Vamos na sé que hoje tem samba de roda Meu São Paulo e Lelê, era moda Vamos na sé que hoje tem samba de roda O carnaval de São Paulo Eu, graças a Deus, vi carnaval em São Paulo Porque hoje em dia é espetáculo Hoje em dia é espetáculo Os próprios sambistas estão preocupados com os caras alegóricos Que eu chamo de porta-viado Os caras alegóricos As meninas lá sacudindo o bumbum A televisão não pega outra coisa Não pega ninguém sabando no pé Não se preocupa com música Os ites que tem ligação com samba não estão interessando Está interessando a beleza, aquela coisa toda Mas eu peguei carnaval quando todo mundo brincava A gente tomava um bonde Fantasiado Ia na cidade da Folia Que é um reduto de samba Que se criou na década de 40 Quando nós perdemos o direito de brincar na rua Então lá no Parque Antártico No Teocampo do Palmeira Aquela área que tem a CIR Foi criada lá a cidade da Folia Parque Antártico E comandado a animação pela Rádio São Paulo O falecido Otávio Gabos Mendes Então levava os cordões As escolas tudo pra lá A gente ia de bonde Tomava o bonde De vez em quando ficava um no poste Porque o poste era no meio De vez em quando um ficava abraçado no poste Mas o samba não pode parar E vamos embora Mas eu me lembro que a gente saia com o samba Samba, outros marcha Enfim, por aí afora Então a gente rodava São Paulo todo E era uma tradição daquelas famílias italianas Passava um bloco e dizia Vem cá Negri, vem cá, vem cá Vamos lá em casa Chegava lá, tinha uma mesa posta Com comida, vinho, tudo A gente comia Isso no Brás, no Bixiga Nos lugares onde tem Mais forte da colônia italiana Então se comia bem na casa deles E saia brincando Aí entrava outro bloco Eles cantavam com a gente Acompanhava até a esquina Depois eles voltavam pra casa Então deixava a porta aberta E não entrava ninguém não, sabe Não é hoje em dia, não E a gente São Paulo tinha um carnaval Todo mundo brincando Eu tenho um material? Eu tenho não Um material pertence ao Estado Mas estavam jogando fora E eu recolhi com o Sérgio Lara Recolhemos e fizemos uma mostra Lá na Casa da Cultura Mazaropi 25, carnaval de 25 Esses caras legais com essas pizzas Que põe as mulheres em cima Nessa época já tinha Nessa época já tinha As firmas tinham bloco Antártica tinha bloco O que era do Cassino Antártica Moderado da Lapa Bola Preta Tenente do Diabo Tudo isso era clube carnavalesco As luas todas Corso Corso tinha o carnaval na Paulista Que era o carnaval dos barões Do café da Alta Sociedade Por sinal Uma felicidade A Alta Sociedade Desde 1939 O ano passado Eles voltaram pra rua Na Faria Lima Estão brincando Clube Sírio Harmonia Paulistano Pinheiros Estão todos brincando na rua Com bloco Com escola de samba E tudo Estão reativando Aquela coisa Viva e bonita De São Paulo Olha essa convivência Assim Tudo Mas tinha muito Tinha muito Da própria família Eles eram festeiros Eu próprio Quando nasci Eu nasci aqui em São Paulo Eu fui batizado De São Paulo Baú Alvista Registrado lá Que a família De lá Aquelas coisas todas Foi três dias de festa Só tinha que gostar disso Era batuco No quintal Para os negros velhos Para os mais novos Samba aqui na sala E vamos embora Então tem que ser festeiro Os velhos eram também Gostavam E o meu pai Viveu uns tempos no Rio Então ele gostava Daquele negócio De Ele dizia Lá no Rio Sai 30 curica na escola 40 surdo Tantas malacachetas Não sei o que lá E vocês aqui Com esses coro de gato Então a gente estava A gente esfolava uns bichanos Eu e o Zeca Esfolava uns bichaninhos lá E estava lá Empachando o tambor Zeca da Casa Verde Meu parceiro de sempre Sabe Em samba Desde criança Que a gente está junto Então aquele tamborinho quadrado Não tinha tarraxa não Era taxinha Fazer uma caixinha quadrada Taxinha Tá aqui E fogo E dá-lhe jornal Vamos fazer a samba Eu levava o jornal no bolso De vez em quando Procurava fogo Cadê o fogo que não está tocando Ele estava lá esquentando o surdo Lá atrás da escola Pois é Então aí o velho Falando Eu fiquei chateado com aquilo Aí eu fiz um samba Mostrando Não São Paulo também tem E vou fazer um samba Para o velho E vou fazer um samba E vou fazer um samba